Tirar o Léo Condé é a solução do Vitória? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu falei aqui na apresentação por que eu tô falando isso. Porque daqui a 15 dias o assunto vai ser o mesmo. Como o Bará falou, você vai mandar todo mundo embora? Os atletas vão ser o mesmo. Eu acho que falta falta de personalidade dos atletas. Eu acho que ninguém ali desaprendeu a jogar futebol. Mesmo com o Campeonato Brasileiro sendo difícil, sendo mais robusto em todos os sentidos, mais forte, eu acho que o Vitória ainda dá pra melhorar mais. E aí você vem falando do Rodízio, assunto interessante do Rodízio, você falou do Bahia Rodízio, Rogério fazendo Rodízio. Condé vai fazer Rodízio como? Mas foram 26 contratações, Nath? Sim, concordo, mas tá atrás de busca de um título. Com essa busca de um título, ele desgastou Oswaldo, um dos principais. Tem 7, 8 jogos Oswaldo sem fazer praticamente nada em campo. E os demais que acabou se machucando. Eu acho que ele pensou no título e imaginou. Tenham 38 jogos pra colocar todo mundo. Só que tá no início ainda, gente. O Vitória pode não evoluir, mas que ele tem tempo pra evoluir, tem. O início do Vitória é ruim. Eu também manteria o Condé. Eu acho que ele tem um lastro ainda, ele tem crédito pra isso. Ele é um pouco conservador, ele muda pouco. É a característica dele. O Vitória fez muitas contratações, como disse o Barauna. Mas ele, Alejandro jogou porque o Léo Gamalho se machucou. E o Caio Dantes não deu certo. É, entendeu? Os jogadores que entraram, alguns, foi por conta disso. E agora ele vai ter. Porque quando os resultados negativos têm em sequência, é natural que o torcedor clame por quem não está jogando. Então, pede o Jean Mota, pede os atletas que não estão ali. E ele vai ter que experimentar. Porque se ele ficar repetindo o mesmo time e perdendo, aí ele vai assinar a saída dele. Tem uma hora que o treinador sai até das convicções. Mas ele tem que acreditar em outras coisas e fazer o grupo acreditar pra sair daquilo. O próximo jogo não é fácil. Mas é um jogo bom de ganhar. É um jogo em casa. Não é uma equipe poderosa. É um bom time. Que tem um ponto também. Então, é uma partida que o Vitória não pode deixar escapar. E vejo assim, só pra complementar, tem um lado que me preocupa. A única partida que eu achei que o Vitória jogou mal foi contra o Cruzeiro. Ele fez um jogo bom contra o Palmeiras, equilibrado. Equilibrado contra o Bahia. Jogou mais de 90 minutos com a menos contra o São Paulo. E fez um jogo mais ou menos equilibrado contra o Vasco. Isso tem um lado bom se você olhar que o jogo foi equilibrado. O lado ruim é assim, eu estou dando o que posso e não somo pontos. E isso é preocupante. Tem que dar uma mexida. E eu tô com nada. Às vezes falta um pouquinho de personalidade. Nos atacantes, que é quem tem que definir. A chance apareceu. Define a jogada. Define o jogo. Esse elenco que tem aí. O Vitória tem alguma coisa pra dar nessa Série A? Ou, quem sabe, na janela de julho pra dar uma melhorada? Porque tem jogador aí que chegou que eu não acho que vai conseguir jogar não, viu? O Ju, nesse momento aqui, Maracajá que dizia isso. São 8h35, né? Ele aí ia dizer. 8h35 de segunda-feira, a história do Vitória é não cair. Nesse momento, a luta dele é pra sair da zona do rebaixamento. Se ele sair e começar a andar bem, aí ele vai pleitear uma sul-americana que não exige tanta coisa. Mas o negócio é você sair rápido dali de trás, né? Porque outras equipes que estão também buscam fazer isso. O que eu acho é que o Vitória tem um time, assim, que funciona muito na reação. É um time que marca forte, é rápido nas transições. Não tem como uma característica dele, assim, ter uma posse, uma circulação de bola rápida. Não são jogadores de grande movimentação no seu meio campo. Eles são mais posicionais, né? Aí encaixa uma bola ali na frente, acha a velocidade de um ou de outro, decide o jogo, uma bola parada. É um time que se defende bem, ou pelo menos estava se defendendo bem. Uma marcação forte ali no seu setor de meio campo. Vai ser difícil essa característica mudar completamente. Não é fácil fazer isso. Acho que o Condé pode experimentar o meio campo com dois volantes em vez de três. Principalmente nesse jogo contra o Atlético. usar três atacantes com velocidade pelos lados do campo, né? Que são jogadores que voltam marcando também. Eles não são lá paradinhos. Então, sem a bola, ele vai contar com esses atletas. E o time ganha amplitude, porque o Zeca, ele não apoia tanto, né? E, meu amigo, quando a fase não está boa, né? Entrou no jogo e aí... O próprio Patrick, se você botar ele muito, você também vai desgastar muito ele. O Vitória tem pontas, o Nádio, só falou, Vitória. Tem jogadores que jogam abertos extremos, vários. O Zé Hugo, o próprio Zé Hugo. Zé Hugo é um jogador de castilho. E outra, Daniel Júnior não foi relacionado. Vai me dizer... Não, é sério. Vocês que estavam lá dentro... Alguém vai chegar pra mim e falar que Daniel Júnior não foi relacionado por questões técnicas? Mas foi o que ele falou. Não tem como, né? Uma escolha técnica. Alguma coisa tem ali dentro que precisa ser explicado. Por quê? Primeiro foi uma briga pra trazer o cara. Um queria, outro queria. Foi a briga Vitória e Curitiba até o finalzinho. Vitória anunciou, depois teve que voltar atrás até conseguir trazer. Aí, do nada, o cara não joga. Ah, não é nem relacionado com esse elenco que o Vitória tem. E é muito bom jogador. De repente o cara foi questionar o porquê que tá acontecendo. É, meio estranho. Que ele não tá jogando. Desce bastante isso. O Wesley que já foi treinador, né? Eu tinha um... De repente foi questionar e não gostaram e nem levaram o jogador. Eu acho que é uma teimosia. Essa é a teimosia. Todo treinador tem sua teimosia. O cara foi questionar porquê que não tá jogando. O cara tem que ficar feliz, pô. Esse é um bom sinal. É um bom sinal que o cara quer jogar, pô. Eu acho que... Que houve isso, né? Eu acho que é o único ponto que a gente pode dizer assim. É teimosia do Condé. Teimosia. E como todos falaram aqui, ele fez fé... E o senhor ratificou isso. Ele fez fé de uma base vencedora, mas é uma base de Série B. O João acabou de falar isso. É uma base de Série B. Eu acho até que essa base de Série B faria alguns enfrentamentos bons. Ontem, por exemplo, completo contra o Vasco. O Vasco me mostrou pouca coisa ou quase nada. O Vasco de ontem, pelo menos o de ontem, quando pegar equipes montadas como o Bragantino, na Atlético Paranaense, vai sofrer e sofrer muito. Pode ganhar, pode, porque é futebol. E a gente conhece a história do futebol. O Vitória apertou um pouquinho no final. O jogo ficou indefinido. Ficou indefinido. Até o ultralado apito. Agora, acho que Condé sentiu muito mais a perda de peças que, pra ele, era fundamental. Ele passou um período sem o Rodrigo, o Camutang e o Peká. Que eram peças, no esquema dele, fundamentais. Eram a espinha dorsal dele. E de confiança. De confiança. Quando ele perde essas três peças e perde o Osvaldo, foi pra quatro, ele se viu em um mato sem cachorro. Por que que entrou? Não correspondeu? E teve a perda de Dudu ainda. Aí veio o Dudu. No meio tempo também perdeu o Dudu. Cinco. Olha só. De uma base que ele tinha forte, que ele confiava, ele perde cinco peças. E isso tem sentido pelo que só a volta do Dudu e Camutanga já deu a vitória, um suporte pra o que o Condé pensa de jogo, de ideia de jogo, que fez ele jogar melhor. Jogar melhor. Só que é aquela história. Se você desliga um tempo, muito tempo de um jogo, contra adversários que estão querendo também, você vai pagar um preço. Contra o São Paulo, desligou, tomou gol. Contra o Cruzeiro, desligou, tomou gol. Contra o Vasco, mesmo o Vasco ruim, mal, desligou, tomou gol. E gols em falhas, em vacilos. Três gols às costas do Zeca. A culpa é só do Zeca? Não. Ontem, dois gols às costas do Zeca. A culpa é só do Zeca? O Esteve em campo? Ofensivamente zero. Tímido. Ele foi ontem num jogo tímido. Aquele jogador que tá ali, ó, me colocaram aqui, entrar ocupando espaço. Não, Silvio, ainda tem telão. O gol do Verrete não existe, irmão. Entre o zagueiro e o lateral esquerdo. Ninguém vai, pô. Não existe, irmão. Os dois zagueiros entraram com ele. É, e largaram na... Largou, mas deixa ele entrar, pô. Ele trouxe, o cara tá com a bola, deixa ele entrar. Dá um passo à frente e acabou. Tá impedido. Eles entraram juntos. Se entraram, tem que ir. E depois, tem que acompanhar. E os outros dois que eram pra acompanhar o Verrete, não levou fé, ele dá um salto e pega a bola. Olharam a bola. E tem um agravante nessa situação do Vitória, que eu, na minha visão, que eu acho que vai complicar bastante. Porque todos os jogos do Vitória, pra mim, foi confronto direto. Em exceção do São Paulo, que foi com o misto. Porque o Vasco foi confronto direto, Vitória. O Cruzeiro foi confronto direto, Vitória. São Paulo, que veio com o time misto. Só que teve a expulsão. Irresponsável de... De Marcos Leonardo, tem que multar. Wagner. E que eu multanga ontem, né? Pelo amor de Deus, não dá. Pelo amor de Deus, acorda pra vida. Expulsão de você matar uma jogada, pra você não tomar um gol, ok. Perfeito, você matou ali, não tinha jeito. Agora, as expulsões dos atletas... Tá multado, viu, filho? Tá multado. Fez sua besteira, tá multado. Pra ver se ele vai ser expulso novamente. Tem que ter pulso. Se não tiver pulso, no próximo jogo, vai ser outra atleta que vai pegar e vai apontar. Eu acho que tem que desligar o botãozinho do deslumbramento. Deslumbramento do acesso, deslumbramento do título baiano e começar a ligar o botão da competitividade e disputa da Série A. Já foi um sinal de alerta não classificar pras finais do Campeonato do Nordeste. Ali já deveria estar todo mundo atento. E aí você começa o brasileiro e você não teve refresco. Não é por questões do trabalho nem do preparador. Mas o Vitória tá sem força física. Porque levou os caras a um limite muito cedo e os caras não tiveram como recuperar pra entrar em uma competição longa e que cobra. Cobra. Série A cobra o tempo todo. O time pode parecer que tá morto. Daí a pouco o adversário acorda. É um vucu-vucu, é uma agonia. Não é a mesma coisa. Então assim, volta a dizer, Ju. Priorizou-se muito ganhar o Campeonato do Baiano. Ok, tudo bem. O Baiano já acabou, gente. Tá na hora de acordar pro Campeonato Brasileiro. Ó, deslumbramento. Desliga esse botão aí. Já foi. Não pode ficar nessa porque ganhou o Baiano. Não, é ter na comemoração dos 30 títulos. Não é. Acabou, acabou. Tem que mudar a chave, mudar a chave. Agora, Bará, existe uma coisa também aí. Ju, Nádison, Wesley, quem tá nos assistindo. A realidade é que o Vitória contratou quantos jogadores? 26. 26. Quando o treinador não usa muitos, é porque ele tá dizendo que as contratações não foram boas. A realidade é essa. Eu bato nessa tecla daí, foi o vereiro. Ninguém quer entrar com a pior equipe e perder. Ele entra com o que ele acha que são os melhores. E ainda tem um detalhe que justifica. E o que ele acha é a base que veio desde o ano passado. Se ele tá errado... E o que ele tá vendo no treinamento. É o que ele tá vendo. E o detalhe que justifica isso que a gente tá falando aqui, é o fato de, nas duas oportunidades que ele colocou o time totalmente em reserva, tomou chumbo na asa. Ele disse, pô, então, não dá pra contar com os caras. Se num jogo de Campeonato Baiano, os caras não conseguem sustentar um jogo de Campeonato Baiano. Se num jogo contra a Juazeirense, não conseguiu sustentar contra a Juazeirense. Não segura, não segura, Brasileiro. Ele perdeu a confiança nos caras. Jogo esse que complicou ele na competição. Na Copa do Nordeste. Que não deveria ter ido com o time em reserva. Deveria ter ido com o time titular. E o Vitória não disputou. Não classificou na Copa do Nordeste. Ele tinha um bavido lindo. E o Bahia jogava na quinta, com o time principal. Ele aí descansou a semana. O prejuízo tá aí. Mas é... Fora das finais. São as escolhas. O velho rodízio, né? O velho rodízio, pai, complica qualquer um. Leva você ao céu, inferno.